Após um monte de controvérsias, a Netflix finalmente lançou sua adaptação live action de Death Note, que pra mim é um dos melhores animes já feitos na história. E aí você me pergunta, Lion, ficou boa essa adaptação? Olha, eu não preciso falar nada, essa cena te diz tudo por mim, saca só. E aí galera, aqui é o Lion da Central, e como vocês já perceberam, esse não está sendo um veredito muito comum. Não está cheio de edições, nem roteiros, e não está cheio de análises de qualidade. Pelo contrário, eu só estou comentando e analisando com vocês o resultado final dessa produção da Netflix. E meus amigos, o que houve nessa produção, hein? Se você ainda não percebeu, o filme não é muito bom. E eu digo isso em todos os aspectos. Olha só, pra começar, a história. A história tenta fazer uma adaptação ao Death Note original, tanto ao mangá quanto ao anime. Só que ao invés de seguir um adolescente no Japão, ele traz essa história para os Estados Unidos. Então a gente tem Light Turner, não é mais Light Shagami, é Light Turner. Ele está em Seattle e ele acaba encontrando esse Death Note. Apesar da história, dessa adaptação, tentar ter um respeito pelo material original, eles acabam não tendo, entende? O Light, no anime e no mangá, ele é um rapaz genial, ele é um estudante incrível, super inteligente, que é centrado, focado e tem seus próprios objetivos. Ele não se preocupa com as outras pessoas, ele só foca em si mesmo. E nesse filme, ele é um típico protagonista teenager, adolescentezinho. Ele age, o filme trata como se ele fosse inteligente, porque ele faz, aparentemente, o dever de casa dos colegas por dinheiro. Nossa, que inteligente incrível. Mas no final ele acaba sendo só um adolescentezinho rebelde. Algumas coisas como, por exemplo, a mãe dele morreu e isso deixou ele como um adolescente revoltado. Então, existem problemas familiares com ele, existem problemas dele na escola. Então, diferente do anime, onde ele é um estudante incrível, querido por todos, no filme, ele é um fracassado, outro protagonista americano, fracassado de colégio, que quer ficar com uma garota e é idiota e faz porcaria e ele acaba encontrando o Death Note. Ou seja, já começa tudo errado, já está tudo errado. Mas acredita que vai piorar muito mais. Ele encontra o Death Note, a gente conhece o Ryuka como vocês esperam, obviamente, para quem já assistiu o anime. E a história vai prosseguindo. Como se não bastasse o Light, já está tudo errado, e a adaptação não ser uma adaptação boa, porque mesmo que você esqueça totalmente o anime e o mangá, você tem uma história que não está boa, que não é um personagem legal, você ainda tem a destruição de personagens básicos. Então, por exemplo, o Ryuka, que não deveria interferir nunca no mundo dos humanos de forma positiva, de forma a influenciar a cabeça de alguém. Ele influencia a cabeça do Light toda hora. Ele é o vilão do filme. Veja bem, Ryuka é o vilão do filme. Isso não faz sentido algum. E a Misa, que não é mais Misa, é Mia, do filme, ela é babaca. Você precisa assistir para entender, porque eu não quero ficar dando spoiler, mas está tudo errado. Está tudo errado. E isso são só os personagens básicos, para a gente começar a história. Como vocês, obviamente, já sabem, tem o L. O L começa com o seguinte, o L é negro. Agora, é o seguinte, o grande problema do personagem L nesse filme não é o fato dele ser negro. Eu consigo até aceitar o fato dele ser negro, apesar do personagem original não ser, eu acho que deveria ser uma adaptação mais correta, não ser, não tem problema. O problema é que não tem nada a ver com o L original. Entende? A gente vê coisas como o L em público. andando, mascarado. E aí você pode me dizer, ah, mas no anime, no mangá, ele anda em público. Sim, mas ele não anuncia que ele é L. Ali o L vai para público, ele fala na frente da televisão com o rosto, a mostra, basicamente, metade do rosto a mostra. É uma coisa ridícula, sabe? Ele não se comporta como o tal L. Tem uma cena ridícula, eu vou contar, tem uma cena ridícula nesse filme, nesse filme, entre aspas, que o L sai correndo no meio da cidade, perseguindo alguém, e o cara faz parkour, cara. Eu não entendo. É o L fazendo parkour, correndo com uma arma na mão, atirando. O L. O L que... Eu não preciso nem justificar que isso está errado, mas enfim. O filme tem a história que não respeita, basicamente, a história original. É uma adaptação totalmente louca, parece uma fanfic bizarra, parece uma fanfic mesmo. Os atores. A atuação desse filme é ridícula, parece um filme pornô, sem brincadeira alguma. O ator do Light, horrível. Olha esse grito. Olha esse gritinho. A gente vê atores horríveis, os únicos que se destacam são o Willem Dafoe, como o Ryuk, e a gente nem consegue ver, porque toda vez que o Ryuk aparece, tem um borrão, parece que eles não queriam gastar 3D, com o Rosso Ryuk, e o L também, que atuou medianamente bem, mas ele não respeitou nem um pouco o personagem original. E... não tem muito o que dizer, os atores não são conhecidos, é uma adaptação fraca com atores fracos, que não atuaram bem, infelizmente. Fora isso, a produção em si é fraca, ângulos de câmera horríveis, tem cortes horrorosos, tem... a edição do filme é porca, um monte de coisa tá errado, música, cenas em 3D, slow motions, horroríveis, tá tudo errado. Mesmo que você pegue esse filme, sem saber da existência de Death Note, pensar, ah, eu não gostei, porque não é uma adaptação fiel. Mesmo que você esqueça que é uma adaptação, mesmo que você simplesmente pegue pra ver esse filme, você não gosta, entende? Mesmo que você não tenha visto o anime, porque não é um filme bom, entende? A música, o visual, a atuação, a história, tá tudo errado. E o final é simplesmente horrível, eu não vou spoiler, mas ele não fecha direito, não tem um final assim fechadinho, explicado, é totalmente porco, mal feito, você fecha com desgosto sua aba do Netflix, você não quer nunca mais ver isso. É simplesmente horrível, e como se não bastasse todo esse desgosto que a gente tem com o filme, eu fiquei ainda sabendo que o Willem Dafoe, que tá atuando com o Ryuka, que esse é um grande ator de Hollywood, conhecidíssimo em vários filmes, ele nem pesquisou, ele nem assistiu o anime Death Note antes de atuar, ele nem fez uma pesquisa no assunto base antes de fazer esse personagem, ele só lê o roteiro. Então é uma decepção imensa, eu fico frustrado de saber que existem atores deste patamar que simplesmente não se importam com a produção, é realmente triste ver que não se deu o devido valor a uma produção incrível como o Death Note, o anime incrível, o mangá, e ele não foi nem abordado direito pelo Willem Dafoe, que era quem mais tinha expectativas desse filme. No final o filme é um desastre, a crítica já matou em cima, a gente também tá matando em cima, e infelizmente não vai ser a adaptação de Death Note, que o Death Note merece. com certeza esse daqui vai ter... este veredito vai ter a nota mais baixa de toda a série, eu nem me preocupei em ter uma edição decente pra esse vídeo, eu nem fiz um roteiro pra esse vídeo, porque eu acho que não merece esse filme. Então a nota final pro Death Note da Netflix é um sofrido 3, é um filme horrível, porco, não tem absolutamente nada certo, ele foi marquetado como se fosse uma grande adaptação incrível, um filme de ação, e no final não respeita o material base, as cenas são fracas, os atores são horríveis, a produção é fraca, a música é ruim, é uma péssima experiência, não dá pra recomendar pra ninguém, mesmo que você seja um incrível fã de Death Note, não assista que você vai se decepcionar, vai ficar mal, e mesmo que você não conheça a Death Note, não perca seu tempo, não é uma boa atuação. A Netflix é incrível, ela tem produções fantásticas, maravilhosas, é um serviço incrível, mas esta produção foi um péssimo investimento, infelizmente, foi um péssimo filme, que não dá pra recomendar pra ninguém, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta análise, se vocês querem ver mais análises neste estilo, em que eu não tenho nenhum roteiro, comenta aí o que você achou desse vídeo, que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Pra mais análises, é só checar a série O Veredito, aqui na central, e é claro, clicar no sininho de notificações, pra não perder nenhum dos apilotes do canal, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e Discord. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte, nos campos de batalha. Até mais! E aí